Olha, o Goiás levou a melhor e venceu a América Mineiro por 1 a 0 na última rodada da Série A. Olha o estádio da Serrinha vazio, olha. Estava assim na hora do jogo? Não creio. O pior público até agora na Serrinha, 793 pagantes, os torcedores aproveitaram para protestar contra a diretoria. Olha lá, o Goiás é nosso. O que está acontecendo ali, diretoria? O jogo começou. Vocês o que? Apequenaram o nosso Goiás? É, apequenaram o nosso Goiás. O que foi? Vocês apequenaram o nosso Goiás. Vocês se tornaram pequeno. Está vendo? Foi o pior público até agora na história do estádio da Serrinha. Eu achei que isso aí era antes de abrir os portões. O pessoal realmente não compareceu. Teve ali, foi um pouco mais do que o 793, porque tem a imprensa, tem o pessoal que vai, é aquela coisa toda, né? E daqui a pouquinho nós vamos mostrar o gol do Luiz Oyama, né? Ele fez o único gol da partida aí no estádio da Serrinha e foi um jogo até bastante movimentado. A gente observa ali que o Goiás teve boas chances, levou um gol primeiro, aíceu o Luiz Oyama, levou um gol primeiro, só que foi anulado, aquela coisa toda, né? Mas foi um jogo até de pegada, mas para quem na última rodada não valia nada, a gente, né? Foi uma decepção. Não adiantou nada. Agora é pensar em 2024, né? Foi uma despedida melancólica aí dos dois clubes da elite em 2024, porque ambos estarão na Série B. O Goiás termina o Brasileirão, então, com 38 pontos na 18ª posição. Foram nove vitórias apenas, 11 empates e 18 derrotas. E o clube já havia sido rebaixado com duas rodadas de antecedência, você lembra, né? É, por isso que o público já nem quis ir, né? E o América Mineiro também já havia caído há muito tempo e foi o lanterna da competição, com apenas 24 pontos ganhos. A pior defesa da história, incríveis, 81 gols sofridos. É muito gol, né? É muito gol. Muito gol. E como fica agora a situação do técnico Mário Henrique no comando do Goiás? Vamos escutar a coletiva dele de ontem? Meu futuro, que ficou definido, que no momento eu não retorno mais à categoria sub-20. Eu entro de férias hoje juntamente com os demais membros da comissão técnica permanente, juntamente com os atletas. E o retorno previsto para início de janeiro é aguardar o que vai acontecer, é aguardar todo o procedimento, todo o processo do clube para, enfim, aí nós tomarmos as melhores decisões e ver qual o caminho que nós devemos seguir. Olha, se a história é real, como o Goiás pensava até então, de que o campeonato goiano não vale nada, eles devem manter o Mário. Agora, se eles tiverem seriedade de montar um time competitivo já, ou o próprio Mário também dá para ele as peças necessárias para ele montar um bom time, aí outra coisa, para já começar bem o campeonato goiano, que há muito tempo o Goiás não vence. Agora vamos ver. Muita polêmica envolvendo isso, né, de que o Goiás... Você já viu aquele negócio? Fale pouco e ouça mais. É, todo mundo tem que praticar isso, né? Porque às vezes fala ali no calor do momento, no calor da emoção. Aí tem que escutar depois. E às vezes nem é o que se realmente sente, o que realmente acha, mas aí depois ficou, né? Falou, acabou, né? Falou, acabou, acabou, acabou.